No top engage no The Fox Exatamente, mais uma vez virou bichinho por conta da Lulu Vamos dar uma olhada, o Kieb tenta ainda proteger o companheiro Um W utilizado, abre o ultimate agora o The Fox O Mikannn perde bastante vida, o Jokser tem ainda o crescimento virente Faz o trabalho ali de suporte, o Dana Gorn agora vem chegando Pode tentar a eliminação pra sua equipe Jokser foi aprisionado pela Karma, o ultimate do Jokser utilizado nele mesmo Dana Gorn ainda pode ser eliminado Killing, inspiração do Mikannn, double kill Vai pra cima ainda, tenta mais uma eliminação Kieb utiliza o flash defensivo, Mikannn não consegue o triple kill Mas vira luta pra INTZ